Ele é um câmera, nunca tinha trabalhado e conhecido militar, e me acompanha em várias gravações, aí ele contou a percepção. O senhor que puxou ele pra esse mundo? Na verdade eu já trabalhava com o cinema, já trabalhava com as produções, mas eu nunca tinha filmado nada com o exército, nenhuma missão. E aí a gente foi pra Marambaia e eu passei os três dias filmando todo o exercício. Gostou? Mudei minha concepção sobre os exércitos, sobre os heróis. É mesmo? A ideia sobre o herói nacional muda completamente de história, muda a performance, não quer? Porque você imagina uma coisa turbulosa e quando eu cheguei a amorosidade também no processo, as pessoas cuidando umas das outras. Com certeza, é um ser humano normal, só muda a farda. É, só. Na verdade, agora eu vou, quem eu sou? Eu sou o capitão roda da infantaria também, já reserva, igual o coronel, que entrei pelo mundo das mídias sociais, pra levar esses bastidores, as histórias pessoais como a sua, pra população, pro público assistir, o público adora. E é o público de todas as idades. Qualquer pessoa pode exercer essa sua, é uma profissão. Sim. Tem mercado pra isso? Tem, cara. Porque o mercado no audiovisual, ele é uma coisa que não pode parar, ele não para. Não para. Porque aonde se precisa da informação e do entretenimento, está lá. As pessoas, é o ponto da realidade e a ficção, elas andam junto no audiovisual. Eu transformo ideias das pessoas em uma coisa palpável. Entendi. E é um mercado que ele sempre está em renovação, ele sempre precisa de gente nova, pra entrar e ir com todos os tipos de pensamento. Olha só, então a pessoa que assiste esse filme, ela não tem noção da quantidade de pessoas e profissões que estão por trás das câmeras até chegar o filme, né? É, é porque assim, imagina que são milhares de pessoas. Milhares. Diretamente, indiretamente a gente está, porque direto a gente pode colocar ali que você tem desde a produção de quem vai limpar, de quem vai levantar as estruturas, de como iluminar, das pessoas que vão vestir, os atores, a preparação e indiretamente. Todas as profissões estão aí. A alimentação que chega até o local, tem alguém que fez. Verdade. Então ali você já pega desde quando se planta até a hora de chegar no set essa alimentação, tem toda essa busca. Então direto e indiretamente. É muita gente. É muita gente trabalhando. Agora para o jovem que está aí procurando uma profissão no mercado de trabalho. E a molecada gosta de tecnologia, tem espaço. Não só tem como precisa, né? O mercado jovem, os mais jovens precisam entrar, voltar, olhar para o cinema de uma forma diferente. Não é, mas para conseguir entrar nesse mercado é simples, é só querer. É só querer e ter boa vontade. O mercado está aberto a todos. E a gente precisa dessa turma jovem, então ela pode trazer mais jovem ali. Onde que o jovem pode acessar uma plataforma, fazer uma leitura para saber como que ele pode se preparar para estar como você atrás das câmeras? Existem várias formas. Você pode procurar no SESC, você pode pegar a SPCINE. A SPCINE é uma regulamentadora de São Paulo sobre essa área de cinematográfica que a gente precisa. Lá tem todas as informações. Tem todas as informações. E você consegue entrar em contato com todas as pessoas possíveis. Onde tem os cursos, com quem que você fala, as produtoras filiadas em São Paulo, no estado, onde você pode trabalhar. Maravilha. Qual foi a sua participação no filme específico que nós vamos ver logo mais? No filme eu não tive uma participação direta. Eu comecei a trabalhar com o Rodrigo para os próximos filmes. Próximos. Mas vai estar então, logo você já vai. Onde eu só vim para prestigiá-lo mesmo. Pronto, é isso aí. Somos dois então. Prazer em conhecê-lo. Prazer para o meu. Você está sempre próximo do, eu chamo de coronel, né? O Lamartine, não sei se você... Sim, coronel Lamartine. É, sempre coronel. É o nome, né? Então a gente vai se ver mais vezes aí. Quero conversar mais com você. Vamos sim, prazer. Para conhecer esse mundo. O meu é Roda. Roda. Conheci o meu capitão Roda.